Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marronho, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero falar sobre oportunidades, sobre portas que o Corona está abrindo. Hoje eu ouvi uma frase muito incrível da Cris Arcângeli e do Thiago Fonseca, que dizia o seguinte Muitas portas se fecharam, mas muitas portas vão se abrir. E é sobre isso que quero falar contigo hoje. Galera, você tem que entender que, assim, realmente vários negócios se fecharam, realmente a economia do país vai ficar complicada, realmente muita coisa está acontecendo. Só que, assim, surgiram oportunidades, muitas oportunidades. E é nisso que você tem que se apegar. Vou te dar um exemplo, tá? Há oito, sete anos atrás, eu estava fazendo minha primeira formação de coach, e foi uma formação de coaching financeiro. Por que eu fiz coaching financeiro há sete anos atrás? Porque pra variar, o nosso país estava em crise. Com isso, eu atendia pessoas que estavam com medo de quebrar. Eu ajudava elas a organizar as finanças delas, a terem alta performance no negócio, a partidária financeira. O que você acha que vai acontecer com as pessoas nesse momento? O que você acha que as pessoas vão estar tendo maior dificuldade? Pode apostar que é pra organizar as finanças. Por que eu estou te dizendo isso? Pra que você entenda, pra que você pense comigo no seguinte. Você, hoje, tem pessoas que têm uma vida e tal, tudo certo, só que essas pessoas estão muito apavoradas de como que elas vão organizar as contas, de que tipo de conta que elas têm que cortar, qual a despesa que elas têm que cortar, se elas têm que vender o carro, se elas têm que vender a casa. Elas não sabem fazer isso. Então, se você ir lá e falar pra ela, fulano, seguinte, eu sou especialista financeiro, e eu sei que tu tá com dificuldade, tu me falou, só que assim, eu consigo hoje organizar a tua vida, tuas finanças, talvez trocar de carro, e isso vai sair de graça pra ti. Quer dizer, de graça? Como assim? Quer dizer, eu vou te explicar. Hoje tu deve gastar X com internet, X com luz, X com despesa, certo? Cara, muito mais. Então, nós vamos diminuir essas contas aí pra menos 20%, e você vai me dar 15% disso que você vai economizar. Te interessa? Não tem como a pessoa dizer não. Era isso que eu fazia. Eu mostrava pro cara, né, ou seja, o cara era meu amigo, eu dava palestra, eu dava evento sobre isso, e você vai pra ele, olha, hoje tu tá gastando muito mais comendo fora. Se a gente organizar a tua rotina, tu consegue fazer comida em casa, vai te sobrar 500 reais por mês, e tu me paga 300 pra gente fazer um atendimento com isso. Tu tem algo a perder? Ah, mas eu não sei, vamos fazer um contrato, então, vamos fazer um contrato. Se em 30 dias você executar tudo o que nós vamos planejar, que vai ser A, B, C e D, e não melhorar as tuas despesas, tu não precisa me pagar. Cara, eu nunca tive um valor estornado, sabe por quê? Porque as pessoas precisavam disso. A mesma coisa no marketing digital. Tu pega a empresa de um cara e diz, cara, seguinte, tô vendo que tu tem a tua empresa, tu tá trabalhando menos, só que assim, tu tá deixando de vender pela internet. O que ele vai te dizer? Pois é, eu não sei como vender, eu tô com dificuldade. Então é o seguinte, vamos conversar sério aqui, ó. Eu cuido da parte da internet do teu negócio, tu só envia os pedidos, e tu me dá um valor, sei lá, 50% do que tu vender da tua margem. Se o cara falar, não, eu não faço, bom, então tu vai deixar de ganhar 50%, porque hoje tu vai ganhar dinheiro de uma área que tu não ganha. Te interessa? Cara, interessante. Você entende como eu tô vendendo? Não é chegar e dizer assim, sou consultor de marketing, cobro mil reais pra te fazer vender online. Cara, não. Você vai chegar e vai dizer, olha, você tem uma oportunidade no mercado que você não tá abraçando, que eu posso te ajudar a fazer isso, e eu vou dividir contigo só o que tu ganhar. Se tu perder, não precisa me pagar nada. Tá entendendo? Então, assim, são duas oportunidades, duas portas que se abriram no mercado que você pode aproveitar. Uma delas é o coaching financeiro, o terapeuta financeiro, outra é o consultor de marketing digital. Mas falando do finanças, tá? Nem começou os problemas ainda, porque assim, nós estamos no segundo mês de corona praticamente, os negócios pararam lá no dia 15 de março, mais ou menos, e as empresas ainda estavam girando, ainda tinha dinheiro, tava tudo certo. Só que agora, no início de abril, as empresas já viram, as empresas e pessoas já viram que elas talvez não recebam mais lá na frente. Então, o cara foi lá e estocou comida, ele foi lá e comprou o que ele precisava, porque ele não tá pretendendo gastar. Só que agora, a coisa ainda está piorando, né? Ainda alcança muita coisa. E as pessoas agora não sabem como conviver com esse dinheiro. Então, se você se tornar um cara especialista em finanças na crise, você vai conseguir fazer isso. E assim, não tô falando de entender de números, de entender de bolsa de valores, não. É entender de organização e psicologia. E psicologia, sim, inteligência emocional. Inteligência emocional. Dizer pro cara, olha só, por que que tu gasta 25 reais por dia, 25 reais todo dia em almoço? Por que que tu come 4 pizzas na semana? Pois é, que não dá tempo de arrumar. Bom, vamos olhar tua rotina aqui, pra ver que vai dar tempo de tu fazer comida. E aí o cara emagrece, ele fica melhor com a esposa ou com o marido, porque ele consegue cozinhar junto com ela. Ele fica mais bonito, ele ganha mais dinheiro. Tu acha que esse cara vai esquecer de ti? Nunca. Eu comecei, como eu disse, sete anos atrás, e eu peguei clientes que eu nem imaginei que eu ia pegar. Só que eu falava sobre isso, eu dizia, gente, é possível sim viver com pouco. Vou dar um exemplo. Eu contava um exemplo que era meu, de alguém. Dizia, galera, veja como essa pessoa que ganhando 2 mil reais consegue fazer tal coisa. E a pessoa dizia, nossa, mas que organização, hein? Dizia, pois é, eu ensino isso no meu método. Dizia, mas agora, como é que funciona esse teu negócio aí? E aí eu vendi o meu produto pra eles. Então entenda isso, tá? Muitas portas se fecharam, sim, mas muitas portas também estão se abrindo, tá? Fica ligado nisso, que é uma oportunidade gigante. E que se você não aproveitar, alguém vai aproveitar, tá bom? Comenta aí se possível no vídeo, compartilha, dá um gostei aí e conte comigo aí nessa empreitada, seja de coach financeiro, seja de marketing, seja do que for, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, 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 tchau.